Mais investimentos e autonomia para a produção agrícola. Foi inaugurado hoje pelo presidente Lula o complexo industrial da empresa Euroquem em Serra do Salitre, no Triângulo Mineiro. A unidade vai produzir 1 milhão de toneladas de fertilizantes por ano. Os fertilizantes, ou adubos, são compostos minerais usados para melhorar a nutrição das plantas. Algumas das culturas mais plantadas no Brasil estão entre as que mais carecem de nutrientes, como é o caso da soja. Somada com o milho, a cana-de-açúcar e o algodão, essas quatro culturas absorvem mais de 90% dos fertilizantes produzidos ou importados pelo Brasil. Dentre os mais utilizados para aumentar a produtividade das lavouras hoje estão os fertilizantes do chamado grupo NPK, ou nitrogenados, fosfatados e os que contêm potássio. 80% desses insumos são importados. E são os fertilizantes à base de fósforo ou fosfatados que serão produzidos aqui no complexo minero industrial da Euroquem. Toda a produção será destinada ao mercado interno e à agricultura brasileira. Com isso, a nova unidade deve contribuir com a redução da dependência de importações desses insumos. O investimento alcança 1 bilhão de dólares. Localizado no estado de Minas Gerais, o complexo integra em um único local, desde a extração do fosfato, matéria-prima principal, até a produção de fertilizantes granulados. Além de 1 milhão de toneladas de fertilizantes fosfatados, a planta industrial vai produzir 1 milhão de toneladas anuais de ácido sulfúrico e 240 mil toneladas de ácido fosfórico, subprodutos usados no processo de produção do próprio fertilizante. Acompanhado de ministros e do vice-presidente, o presidente Lula visitou as instalações nesta quarta-feira e participou da inauguração do complexo. Nós queremos deixar de ser importador. O ano passado foram 25 bilhões de dólares que nós pagamos para importar fertilizantes para o Brasil. Esse dinheiro poderia ter sido pago para empresários aqui dentro, que geram emprego aqui dentro, que geram salário aqui dentro e que geram qualidade de vida aqui dentro. A inauguração da nova unidade está alinhada com os objetivos do Plano Nacional de Fertilizantes. O plano, divulgado pelo governo federal no final de 2023, tem como principal objetivo chegar a 2050, com uma produção nacional capaz de atender entre 45% e 50% da demanda interna, além de gerar oportunidades e empregos para os brasileiros. A inauguração dessa planta que hoje representa 15% da produção de fosfato para o Brasil. Fertilizantes que declaramos ser de soberania nacional, porque significa alimento. O vice-presidente Geraldo Alckmin falou sobre a importância dos investimentos privados no setor e lembrou que o Brasil tem retomado a confiança no exterior. O risco Brasil, que era 254, caiu para 128. O dólar, que era 5,40, caiu para 4,90. O desemprego caiu. A inflação caiu. Subiu o PIB, subiu a Bolsa e subiu a renda das famílias brasileiras. É a maior renda desde o plano real. Durante o evento, o ministro de Minas e Energia anunciou ainda a instalação do Conselho Nacional de Política Mineral e assinou portaria instituindo o Plano Decenal de Mapeamento Geológico Básico e Levantamento de Recursos Minerais. Esse planejamento vai permitir que essa mineração do país saiba para onde está indo. Com esse mapeamento, seremos capazes de aproveitar o solo de forma mais eficiente e produtiva. Também estamos confirmando, sob a sua orientação, presidente, a instalação do Conselho Nacional de Política Mineral, o CNPM. E na primeira reunião do CNPM, já no próximo mês, ministro Rui, vamos propor o Programa de Mineração para Segurança Alimentar.